E aí galerinha do grupo, amigo pelas galinhas, aqui tá o prometido né, já coloquei aqui os dois frangos né, a franga e o frango tá ali e essa galinha, essa galinha tá choca, ela tava choca, eu fiz uma poda nela de limpeza, porque ele já tá cobrindo, esse frango aí já tá cobrindo aquela galinha, eu olhei ela, ela tá abrindo bem a, abriu bem a croaca já, e aí eu vou tá colocando aqui pra eles aí se acostumando né vamos ver o que é que vai sair aqui de ovo, mais pra frente, eu coloquei as duas, porque as duas são pintadas né, apesar dessa ser sura e aquela ser maior eu apelidei aquela lá de balãozinho, aquela lá da frente né, apelidei ela de balãozinho e tá aqui, essa sura, o frango, mutli e a balãozinho tá aí, acho que os três ó ele é um frango novo ainda tá, nem tem pouquinho de espora ali, tá começando a engrossar agora essa galinha vem de um choco, ela tá meia choca, meia não, tá choca né, tá com dois dias que eu comecei a tirar o choco dela mas eu já coloquei ela aqui pra ela ir se acostumando, é com o frango né, o galo na realidade tá aí, tá com um pouquinho de roncor, eu vou tá fazendo tratamento nela, em todos né tratamento de verme, tratamento de piolho, vou botar bolso neles, neles três né e assim, vai indo, vou fazer uma alimentação boa aí, vocês vão ver aí qual é a alimentação que eu vou dar a elas, a eles né, pra ter uma postura boa, beleza, vamos acompanhando aí e aí e aí